Vamos! Retira, vamos lá, vamos! Vamos! Pra que chimenta Cora-cora-cora-sumo Atecru Cora-cora-se Insequivo Oco-sai! Cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-c Sencerá, cinta-me usar, oh, yeah! Sencerá, pega-te asunto e oní! Sencerá, me acusou, abatá-te! Yeah, yeah! Come on! No, 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 no! Pra detê-te o solá-te... No, 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 no! Sencerá, oh, yeah! Sencerá! Sólo tu madre, Mantela-re la risa E no finca-te que, e no, na-da-do, yeah! E aí Destei a minha corção, a batanguei GOL, 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 GOL GOL, 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 GOL GOL, GOL, GOL GOL, GOL, GOL GOL, 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 GOL GOL, GOL, GOL GOL, GOL GOL, GOL GOL